Em grego, traição, segredos, ambição Obrigado, leio, engano, não há tanto no oceano Não há pedra, nem rochedo, fraco e branco, segredo Uma hora, lua flora, vem à tona e revela Que por mais que se escondar o amor, o agar denuncia Por mais que se peça a luz, amanhece outro dia Amanhece um outro dia The Iris Abravanel, Revelação